Posso prometer, posso planejar, fazer a diferença e me posicionar. Posso me esforçar, se apenas entender que há uma mulher por fazer. Me escuta, Espinela, eu entendo você. Depois de tudo que você passou, você deve sentir muita dor. Não. Não! Você não... Entendi, você não pode mudar o que eu sinto. Entendi, você não pode mudar o que eu sinto. Entendi, você não pode mudar o que eu sinto. Não. 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 Temos que brigar Pode se esforçar Basta começar E a dança vai fazer Quando o dia ruim chegar Vai ser mais difícil, mas sei que vai dar Tem que tentar Tem que tentar Isso é A tempestade acontecer Debaixo das cobertas Quem vai se esconder? Olhe e vai ver Olhe e vai ver Verdadeiro 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 Amor Verdadeiro 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 Amor 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 Outro Amor 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 Querem jogar, querem jogar Eu espero, troferei ou ganhar ou perder Nova direção, decidi escolher A verdade vai ser 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 A verdade vai ser